Fala comigo suas lendas, estou sumido né, iniciando um vídeo novo para vocês, lembra no último vídeo que eu avisei que se eu sumisse é porque eu tinha feito a cirurgia, pois é, cirurgia foi feita galera, e passou-se aí já 22 dias da cirurgia, estamos de volta mais ou menos tá, só estou andando de muleta, ainda tenho fisioterapia, tem muita coisa pela frente ainda, mas eu estou muito feliz que eu já consigo vir na garagem, fiquei 20 dias, 22 dias, 21 dias sem vir aqui na garagem, muita coisa que, vou ter que depois poder se arrumar, duas waves parou de funcionar, perdi alguns peixes, mas bora lá, vou mostrar para vocês como é que está a garagem, agora nesse retorno meu, pós cirurgia. Bom, estou aí com meus dois companheiros, a muleta e o braço, essa perna aqui é a perna da cirurgia, que acompanha lá no Instagram, inclusive viu, o corte, como que foi, essas coisas assim né, mas vamos ao que interessa, aqui no nosso tanque de peixes, eu preciso fazer uma alteração, tem duas piraradas aqui, que cresceram demais, elas estão enormes, agora não está dando para ver ali, eu acho que eu com a mão no celular, não consigo chegar lá não, deixa eu ver, vou parar a movimentação da água aqui, ó, uma está lá no canto e a outra está aqui ó, mas eu vou fazer um vídeo tirando elas daqui, postar para vocês, tá, minha mobilidade não está legal ainda, por conta da cirurgia né, então, aqui galera, é só isso que eu vou precisar fazer, e é claro, na hora que eu tiver 100%, eu vou mudar aquele filtro, e essa fauna galera, vai ficar bem paradinha nisso aí tá, tem uma turma de peixes novos que, né, estão disponíveis para mim, só que eu pedi a galera para não trazer ainda, por causa da minha situação, mas vão vir para cá, provavelmente, né, está vendo aquela pirarara lá, para isso acontecer, ela e essa aqui precisa sair, minhas plantinhas estão morrendo, acho que agora vai dar para eu vir na garagem todo dia, nós vamos melhorar isso aí, o aru, está lá no cantinho, não está dando para ver ele direito, dá um zoom, ele está debaixo da correnteza da água ali, não sei se tem alguém batendo nele, eu estou de olho nisso para eu poder separar, aqui, os bichos estão muito acuados, por que eles estão acuados? porque nesse tempo que eu fiquei fora, ficou furo, luz apagada, né, sempre luz apagada, sempre luz apagada, eu acendi a luz, agora olha o faca onde foi, ó, faca correu, olha lá, nem quer muita ideia comigo, correu lá para o canto, agora quem acompanha mesmo o canal, olha o tanto que esse pangáceos cresceu, dessa data da cirurgia para cá, né, um poiki do meu acidente, dois meses, né, não, dois meses não, vai fazer dois meses, mas olha como evoluiu, acho que minha parceira que estava dando alimento aqui não estava com dó não, ó, bicho barrigudo e grande, é, aqui a gente sabe, né, quem acompanha no Instagram, perdi o estuponarese, morreram os três, né, infelizmente, o Texas morreu também, eu nem sei o motivo para ser sincero para vocês, estava internado, aqui, ó o pole como cresceu, galera, olha como esse pole cresceu, então, bicho muito bonito, uma das alterações que eu quero fazer é subir com esse pole, mas eu preciso chegar, esperar chegar os outros peixes primeiro, para eu até falar com vocês como que vai ficar isso aí, né, que eu não sei, eu, na verdade não, os peixes que vão chegar, eu não vou poder colocar ele junto, porque senão vai dar ruim, não vai dar legal não, nossa amblidora ainda está ali, galera, só que ela ficou muito escondidinha lá, está dentro da rocha, essas rochas eu vou tirar porque não está cabendo ela dentro mais, e agora, daqui a pouco eu vou ali na axolote, só que eu vou aqui primeiro, ó, na piscina, olha como é que está a nossa piscina, as caixaras, uma ficou totalmente preta, olha ela lá, essa daqui está leiteira, né, está uma vaquinha leiteira, parece que já começou a clarear de novo, e aquela dali que não está crescendo nada, full branca, não sai nenhuma manchinha preta, essa daqui se ficar assim vai ficar muito linda, pirarara lá pretinha cresceu demais, mas a outra pirarara ali cresceu demais também, estou sentindo falta de uma outra pirarara que estava aqui dentro, então talvez elas tenham predado, tomara que não, tomara que esteja dentro do toco ali, o pangácio daqui cresceu bem também, está bem bonito, pintadinho, está a coisa mais linda, o outro menorzinho também, a nossa Sampiter, eu quero tirar elas daqui, porque elas estão muito bravas aqui, brigando com os outros peixes, tartaruga está ali de boa, cascudão gigantesco, enorme, e é isso, a nossa Wave ali quebrou, vou tentar arrumar, o termômetro do filtro quebrou, gente, tem muita coisa para arrumar aqui na garagem, mas vamos voltando aos poucos, que vai dar tudo certo, é só ter paciência, nosso Lep está muito bonito, está comendo demais, comendo demais, agora vamos ali ver o axolote, vamos ver, eu vou pausar o vídeo aqui, para eu chegar lá, eu tenho que estar com as duas mãos livres, o que é que foi meu garoto, vamos ver se ele está querendo comer, acho que ele está querendo comer, olha o outro vindo também, come muito esses bichinhos, come demais, talvez eu jogue a ração para eles, eu tenho que ver se já jogaram hoje, para não deixar sobrar no tanque, tem mídia aqui, que era para estar dentro do barril, mas me atrapalhou o ocorrido, bora lá, bom, cheguei aqui na axolote, ela está escondidinha, não dá para ver ela direito, não vou mexer, não gosto de ficar com a mão nela, não gostam muito, mas olha a qualidade da água, tem que retirar essas fezes, sujeira que ficou no fundo, mas parece que está tudo bem com ela, muito tempo que eu não vejo ela, ela é muito mais escondidinha do que os outros, mas está comendo bem, o filtro está rodando bem aqui, a temperatura aqui já parou pelo jeito, deve ter acabado a bateria, preciso arrumar, porque eu preciso saber como é que está a temperatura aqui, e é isso, galera, por hoje vai ser só isso mesmo, vou encerrando esse vídeo com vocês, uma galera me perguntou, se eu tinha desanimado, desistido de criar meus bichos aqui, e não, eu nunca fiz isso aqui por algum outro motivo, a não ser me divertir, não faço isso aqui com intenções financeiras, é tanto que eu não vendo equipamento, eu não vendo peixe, eu não vendo nada, quem sabe um dia, nunca se sabe, a gente nunca vai dizer não para algumas coisas, mas nunca foi até esse momento o intuito, sempre fiz isso aqui, pelo simples fato de eu gostar, só teria uma coisa que poderia me parar, que é uma situação de saúde, foi exatamente o que aconteceu comigo, só parei para recuperar essa perna abençoada, e graças a Deus está correndo tudo bem, não vai ter muito conteúdo ainda, porque eu ainda preciso ver, como vai ser essa recuperação de fisioterapia, a minha perna ainda não dobra totalmente, mas a gente vai trabalhar, o que eu creio é que o pior já passou, que é o processo cirúrgico, recuperação da cirurgia, já tirei pontos, quem acompanha no Instagram sabe, e hoje depois disso tudo, é a primeira vez que eu estou pisando aqui na garagem, estamos juntos demais, quem continuou aí comigo é nós, quem foi embora, se lembrar de mim volta, nós, estamos juntos.